Olá, pessoal! Estamos em mais um Dicas da Jana. Boa noite a todos, gente! É uma honra tê-los aqui. Semana passada, você que não assistiu a entrevista com o Luiz, fiquem ligados aí nas redes sociais, fiquem ligados aí no canal da Karina Andriotti também, no Face aqui da Janaína, Dicas da Jana, Janaína Pontes, para que vocês acompanhem, tá? Não percam essas dicas, entrevistas, algo que vai agregar muito em vocês, em nós, né? Porque corta muito em mim também. Gente, eu gostaria de fazer um convite para vocês, gente. Gente, no dia 13, eu estarei ministrando aqui um treinamento de inteligência emocional. Eu quero fazer uma pergunta. Você sabe lidar com suas emoções? Você sabe mudar o foco quando você não está bem, né? Hoje vai ser o tema, hoje é o tema que eu estarei ministrando aqui, dando dicas, mas eu gostaria desde já já fazer um convite para vocês, você que queira se aprofundar, saber um pouquinho mais, vai lá na minha página, no Facebook, aqui, no Instagram também, entre em contato comigo, se inscreva, não fiquem fora dessa, ok? Treinamento topíssimo com entrega de certificado. Gente, falando nisso, hoje o nosso assunto vai ser inteligência emocional. Muita gente me pergunta, fala, Janaína, eu gostaria de saber o que é uma inteligência emocional, como eu faço para lidar com isso, né? Eu gostaria de deixar bem claro para vocês, gente. Nós, né, antes de eu querer buscar melhoria em todas as áreas da minha vida, eu preciso querer melhorar a minha área, o intra, né? E para isso eu tenho que trabalhar a minha inteligência emocional. Eu tenho que saber administrar a minha emoção, a minha razão. Então, vamos supor, aconteceu algum problema na sua casa, num relacionamento amoroso. Daí você vai para o trabalho. Tem pessoas que não conseguem enfrentar isso. Se abala, se entrega, fala, não vou viver mais daqui em diante, eu não quero mais isso para mim, não quero viver. Fica de mal com o mundo, acaba perdendo oportunidades. Enfim, a sua vida começa a andar em círculo. Por quê? Você não sabe lidar com suas emoções. Então, eu tenho que aprender a lidar com isso. É claro que existem técnicas, treinamentos, né? Existe um desenvolvimento para isso. Mas eu vou dar uma dica desde já, gente, para vocês entenderem um pouquinho, para vocês que nos acompanham, né? Cerca da Verdes Melhor. Vocês têm que entender que nosso cérebro, ele é uma ferramenta linda no nosso corpo, essencial, ela que muda tudo. Você que treina a sua mente, se você pudesse, se você soubesse o poder que o seu cérebro tem, o poder de... a forma de trabalhar, a forma que reage no seu corpo, você ia levantar esse sofá tristinho, tristinho, desanimado e fazer acontecer. Então, primeiro, comece a treinar a sua mente. Comece, vamos supor, você está triste com alguma situação. Mude o foco. Olha, eu larguei do meu namorado, né? Eu estou triste. Nossa, não aguento, não quero trabalhar. Ele não quer voltar comigo, estou mal. O que eu faço? Como eu vou lidar com essa emoção? Comece a mudar o foco. Busque fazer coisas que você gosta. Ouvir música, algo que você gosta, algo que vai mudar o foco do seu pensamento naquilo. Daí você vai começar o seu cérebro, vai liberar prazeres, outras sensações, uma sensação boa para você, o seu corpo vai estar bem, e você vai continuar caminhando. Olha só o que é inteligência emocional. Você está mudando o foco. Muda a estratégia. Sai, vai fazer coisas que você goste. Comece a lembrar de coisas que te fazem bem, que te fazem feliz. É importante isso. Então, primeira dica. Mude o foco. Comece a se fazer estratégias de como eu vou agir em outra situação. Outra dica. Lembre pra você. Quem é você? Se olha no espelho e comece a falar. Eu sou a profissional. Eu sou o melhor. Eu posso. Eu vou fazer acontecer. Tem pessoas, talvez, querendo se desanimar. Falando pra você que não é. Mas isso é uma visão da pessoa. É que talvez o que ela pensa, ou que nem pensa, às vezes, está falando da boca pra fora. Não significa que você é. Então, você tem que começar a se alimentar pra que o seu corpo tenha poder, tenha força. E comece a falar com determinação. Eu sou fera. Eu sou o melhor profissional. Eu vou fazer acontecer. Porque eu sou linda. Eu sou linda. Eu faço. Eu ajo. Você está liberando uma sensação boa para o teu corpo. Se você... Outra dica também. Você está numa situação. E você está lidando com a emoção e não com a razão. Você tem que começar a pensar nas consequências, no resultado que vai ter no futuro. Tem muita gente que pensa no hoje, no presente. Imediato. E não é assim. Exemplo. Eu estou num trabalho. Eu estou vendo que não vai no futuro. Eu não vou ter sucesso. Eu não quero permanecer lá. O que eu, Janaína, vou fazer para que eu possa conseguir outro trabalho? Para que eu atinja o meu sucesso? Então, tem gente que vive naquela música. Deixa a vida me levar. A vida leva eu. E a vida não é assim. Eu que levo a minha vida. Eu que conduzo ela. Então, conduza a tua vida. Estou num relacionamento. De novo, eu estou falando muito disso porque muita gente também, essa semana, veio falar comigo sobre relacionamento. Perguntou. Muita gente me procura. Gente, eu gratidão mesmo. Já fazendo um parênteses. Podem perguntar. Para mim é uma honra. Eu cresço quando vocês perguntam. Porque tem coisas também que talvez eu não saiba responder na hora e eu vou estudar, vou me preparar. Então, eu estou crescendo. Perguntem sim. Estou à disposição de vocês. Essa é a minha missão. Ajudar pessoas. Enquanto eu estiver aqui no mundo, eu quero agregar valor cada vez mais na vida de vocês. Então, gente, teve uma pessoa que perguntou para mim, olha, eu estou num relacionamento, sou infeliz, mas eu tenho medo de não conseguir no futuro ser feliz. Enfim, medo de ficar sozinha. Estou com ele. Ele está bom, ela está bom. Para, pensa. Estou num relacionamento. Vale a pena? Qual é a consequência desse relacionamento lá no futuro? Qual é o resultado? Qual é o resultado da sua conduta lá no futuro? Isso é inteligência emocional. Eu começar a pensar nas minhas emoções. Eu não estou deixando a minha emoção falar mais alto que a razão. Não. Eu controlo a minha emoção. Eu tenho medo de falar em público. Inteligência emocional. Eu não nasci assim. Eu nasci pura. As pessoas que, na verdade, vão colocando, já falei aqui sobre isso, valores, crenças, culturas, que formam o cidadão sobre nós. Você não nasceu com vergonha. Você se tornou envergonhada ou envergonhado. E tem uma causa. Tem um gatilho disso. Eu tenho que descobrir. Isso é uma técnica de inteligência emocional. Então, para você quebrar isso, dê o primeiro passo. Faça acontecer. Vá falar em público. Você vai ver que você não tem. Falta um tratamento, um desenvolvimento. Então, gente, é importante vocês saberem sobre isso. Porque quando a minha emoção predomina sobre a minha vida, qualquer buraco, qualquer lugar para mim serve. Qualquer carência é a mesma coisa. Vai no supermercado com fome. Qualquer coisa que você vê, você quer comer. Você quer pegar. Na nossa vida, sim, quando a emoção fala mais alta. Qualquer emprego que me der, você já me satisfaz. Qualquer abraço, já estou amando. Não é assim a vida. Eu tenho que saber selecionar. Amigos. Qual é o resultado de eu ter uma amizade com essa pessoa lá no futuro? Um relacionamento? Parceria? O que eu quero? Qual é o caráter das pessoas que me cercam? O que eu sou? Gente, eu falo muito disso. Todos os aspectos vocês vão ouvir embasados no eu. No você. Porque não adianta eu querer atingir o sucesso lá fora e não tiver o meu. Então, essas foram as dicas de inteligência emocional. Espero que tenham agregado bastante valores aí em vocês. Lembre-se, o treinamento no dia 13 de dezembro, para encerrar o ano com chave de ouro. Não adianta eu falar, nossa, ano novo, vida nova. Se eu não sou uma pessoa nova. Nada muda se você não mudar. Então, entre em contato, gente, aqui no meu telefone, no meu Facebook, no Instagram, que está aqui embaixo. E não fique fora dessas. Inscrições limitadas, ok? Venha se preparar. Venha saber lidar com suas emoções. Gente, estamos encerrando mais um quadro. Que pena. É tão bom falar disso. Mas, semana que vem, estaremos aí com mais novidades para vocês. E fiquem ligados no Dicas da Jana. Beijão, pessoal. Tchau. 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 Obrigado.